Olá, crianças! Mais um domingo de festa! O que mesmo que a gente está celebrando? Quem se lembra? É a amizade! Quem será que conseguiu decorar o nosso versículo de Provérbios, capítulo 17, versículo 17? Vamos ver? Quem lembra? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Muito bem! Se você ainda não decorou, não tem problema. Você ainda tem mais duas semanas para colocar na sua cabeça esse versículo e se lembrar que o amigo ama em todos os momentos. E na adversidade, ele é como quem? Um irmão! Muito bem! A Bíblia está recheada de histórias de bons amigos. E hoje eu vou contar uma história bem famosa de dois amigos, que se chamavam Davi, nosso velho conhecido, e Jonatas. Mas antes, vou relembrar para vocês. Lembrem que o povo de Israel não tinha reis. Deus conduzia o povo através de juízes e profetas. Mas o povo começou a ver todo mundo em volta, que todo mundo tinha rei. E eles falaram, queremos o rei, queremos o rei. E então, Deus deu um rei a eles. E esse rei era Saúl. Saúl, no começo, era um rei temente a Deus. Mas depois, ele foi ficando orgulhoso, desobedecendo a Deus. E eu diria até que ele foi ficando raivoso. Essa aqui é a lança do Saúl. E o Saúl tinha um filho, que se chamava Jonatas. Isso mesmo. E Jonatas era amigo de Davi. Davi, vocês se lembram? Foi aquele garoto escolhido por Deus para ser o próximo rei no lugar de Saúl. Peraí, tia, mas você disse para mim que o filho de Saúl se chamava Jonatas. Como que o próximo rei ia ser Davi, se Jonatas quer o filho? Porque todo mundo aqui sabe que os reis são assim, né? O filho de um rei, que é o próximo rei. Então, seria natural, seria normal que o filho de Saúl, Jonatas, fosse o próximo rei de Israel. Mas Deus escolheu outra pessoa. Escolheu Davi. Saúl tinha muita raiva disso. Mas Jonatas, que era amigo de Davi, ele não tinha ciúmes, não tinha inveja. Ele estava muito feliz, porque Deus tinha escolhido o seu amigo Davi para ser o próximo rei. E ele estava contente com o plano que Deus tinha feito para a vida de seu amigo Davi. Mas, como eu falei, Saúl tinha raiva. E Saúl tinha um plano em mente, que era matar Davi. Sabe, as pessoas do povo de Israel estavam gostando muito de Davi. Porque Davi era um líder. E ele liderava o exército, ele batalhava. E todo mundo, toda vez que ele ganhava uma guerra, as pessoas... Ah, Davi! E Saúl? Ah, esse Davi! E Jonatas, que era filho de Saúl, não ficava bravo, nem ficava triste. Ficava feliz. Que bom, Davi! Está dando certo! Ficava muito feliz. Mas, uma vez, Saúl pegou a sua lança e atacou em Davi. Tentou batá-lo. Davi teve que fugir e se esconder. Jonatas, que era um bom amigo... Falou para Davi assim. Olha, Davi, tudo isso que está acontecendo, eu ainda continuo sendo seu amigo. Como prova disso, eu vou te dar o meu arco. Eu vou te dar a minha espada. Eu vou te dar a minha capa. E eu vou te dar também o meu cinto. Olha só, Jonatas, não apenas, não ficou com ciúmes, nem com inveja de Davi, porque ele seria o próximo rei. Mas, ele também quis mostrar para Davi que ele era um bom amigo e que ele podia dar as coisas que ele tinha para Davi. Enquanto isso, lá no palácio, Saúl queria fazer o quê? Matar Davi! Isso mesmo. Porque se Davi morresse, Saúl pensava. Aí Jonatas ia ser o próximo rei e também eu não ia ficar com essa ameaça que Davi querendo ser rei. Ah, não. Eu ia continuar, Saúl pensava. Eu vou continuar sendo rei. Certo dia, enquanto Davi estava escondido, ele ficava no meio das montanhas, escondido. Porque Saúl, quem lembra? Saúl pensava que Davi queria matá-lo. Saúl marcou um jantar, uma grande comemoração. Falou para o seu filho Jonatas, não, eu não quero mais matar Davi, não, eu vou fazer, olha, uma grande festa e eu quero que Davi venha aqui na festa. O Saúl, né, deixa eu colocar a coroa dele. Eu quero que, por favor, Jonatas, chame Davi, eu vou fazer uma grande festa, eu quero que ele venha aqui, eu não vou mais matar Davi, tá tudo tranquilo, tudo em paz. Pode chamar, que Davi veio aqui na minha festa. O Jonatas, que era bonzinho, ele não tinha certeza se o pai dele ia fazer aquilo ou não, então, ele se disfarçou. Fui até onde Davi estava escondido e falou para Davi, Davi, meu pai disse que não vai mais te matar e que você pode ir naquele jantar. Davi falou, eu não sei, eu sinto que não é verdade, eu acho que seu pai ainda quer me matar. Será, Davi? Mas ele falou para mim que não vai mais te matar. Davi então falou, olha, vamos fazer o seguinte, nosso plano secreto. Você começa a participar da festa. Se você perceber que o seu pai está nervoso, com vontade de me matar, você então me dá um aviso. E Jonatas falou, bom, mas como eu vou te dar esse aviso? Eu vou sair do meio da festa para falar para você? Os dois ficaram pensando, tiveram uma ideia. Jonatas falou, olha, eu vou jogar uma flecha. Lembra? Com o meu arco. Se eu falar assim para o meu funcionário, olha, a flecha caiu lá, lá longe. Significa, Davi, que você tem que fugir, que meu pai está querendo te matar. Agora, se eu falar assim, Davi, olha, a flecha caiu aqui perto, vem para cá. Significa, Davi, que está tudo tranquilo e você pode vir para a festa. Davi falou, combinado, eu vou ficar só espirando. E Jonatas falou para ele assim, Davi, mas eu queria te fazer um pedido. Deixa eu pôr o óculos do Jonatas de disfarce. Eu queria te fazer um pedido. Depois, quando tudo isso passar, se lembre sempre de proteger os meus familiares, os meus filhos, os meus netos. Eu sei que você vai ficar rei. Então, eu te peço, por favor, não se esqueça que eu sou seu amigo e não se esqueça dos meus familiares. E Davi falou, sim, eu prometo, eu vou cuidar sempre dos seus familiares. Os dois, ó, apertaram a mão, porque eles tinham feito um trato. Eles eram amigos de verdade. Lembra que a gente falou na semana passada que os amigos se ajudam, os amigos se defendem? Era isso que Jonatas estava fazendo por Davi. E era isso que Davi estava prometendo fazer por Jonatas e pela família dele. Então, Jonatas voltou ao palácio. Chegando lá no palácio, na festa, todo mundo festejando, o rei Saul. Cadê Davi que não aparece na festa? Onde está Davi? Pai, calma, Davi vai chegar. Não, eu quero que ele chegue logo. Onde já se viu? Pai, calma. Daqui a pouco o Davi está aí. O senhor está nervoso? Não, não está nervoso, não! E o Saul estava muito nervoso, porque, na verdade, o plano dele era o quê? Matar Davi. E ele ficou com tanta raiva, o Saul, naquela hora, porque o filho dele estava protegendo o Davi, que ele pegou a sua lança. Davi não veio nessa festa por sua culpa, Jonatas! Tá! Tacou a lança em direção a Jonatas. Não acertou o Jonatas. Mas, naquela hora, Jonatas percebeu. Meu pai quer matar Davi. Então, foi lá, Jonatas, lá para fora no campo. Olha, a flecha caiu lá, lá longe! Pega lá longe! Lembra qual era o combinado super secreto deles? Davi estava só de espreita. Ouviu aquilo e falou, realmente, Saul quer me matar! Então, Davi pegou o seu cavalo e foi para bem longe. E antes falou para Jonatas, chorando, Tchau, Jonatas! Obrigado pelo que você fez! E eu vou cumprir a minha promessa! Jonatas falou para ele, Pode ir em paz, meu amigo, porque Deus está com você! Olha que legal! Então, Davi fugiu, né? Saul ficou com muita raiva. Mas o plano de Deus, que era que Davi fosse rei, foi cumprido. E por causa de uma pessoa que ajudou. Jonatas foi um bom amigo. Jonatas não teve ciúmes, não teve raiva, não teve inveja. Mas ele amou o seu amigo, protegeu a vida dele. Ele via que Davi não estava fazendo nada de errado, que seu pai, sim, estava tendo sentimentos que não vinham de Deus e querendo matar Davi. A Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 7, fala assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. as vezes a gente ouve, ai, o amigo ama tia, mas amor, mas amor, né, coração, romance, não. O amor que a Bíblia fala não é só amor de namorado, de marido e mulher, mas é o amor que a gente precisa ter para com as pessoas, esse amor aqui, que não é fácil. As vezes a gente tem inveja, não é? Porque alguém foi melhor na escola do que a gente, porque alguém ganhou um celular e a gente ainda não tem, minha mãe não deixa ter celular, porque, ah, seu amigo tem um videogame muito mais legal que o seu. Isso, essa inveja, não é amor. Não procede de Deus. Jônatas não tinha inveja de Davi e pelo contrário, ele pegou o que ele tinha e entregou para o seu amigo. E você vai falar, tia, pelo que eu saiba, meu pai não está querendo matar meu amigo e eu também não tenho nenhum cinto, um arco ou uma espada para dar para os meus amigos. Eu sei disso, né? Mas a gente pode ter outros tipos de inveja, como eu falei aqui para vocês, e você pode emprestar as coisas que você tem. Você não tem um cinto, mas de repente você tem uma bola legal para emprestar. Você não tem um arco, mas de repente você tem uma Nerf para emprestar. Você não tem uma capa, mas de repente você tem uma fantasia de princesa que você pode emprestar para a sua amiga, não é verdade? Quantas coisas, porque o amor, ele não é invejoso. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espere. Vamos orar e pedir a Deus para nós sermos esses bons amigos, para nós termos amor, o amor que vem de Deus para com as pessoas. Feche seu olhinho. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o maior exemplo de amor. O Senhor deu a sua vida por nós. Nos ajude a não sermos invejosos e nos ajude a sempre amarmos os nossos amigos com o amor que vem do Senhor. que a gente possa ajudar, defender e levar nossos amigos sempre a se aproximarem do Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é fácil a gente amar como fala a Bíblia, como Jesus nos amou, não é? Mas a gente tem muitos exemplos na Bíblia e na nossa vida ao redor de que é possível. Procure maneiras essa semana de não ser invejoso, não ser ciumento, mas de demonstrar amor para as pessoas com as suas palavras e com as suas atitudes. Uma boa semana para a gente. Tchau, tchau.